Fala galera, beleza? Estamos com mais um vídeo da garagem do Chico e hoje, galera, vim trazer um carro muito especial que tá na minha família desde que foi tirado zero e até hoje a gente não pensa em trocar. Um carro que não abalou muito o mercado brasileiro em vendas, mas que todo mundo conhece e sabe. E vou contar mais detalhes sobre o carro e mostrar pra vocês. Esse é o carro, um Fiat Lina, galera, Essence 1.8, 16 válvulas, 2013. Esse carro, galera, meu pai tirou ele zero da concessionária e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque no finalzinho de 2014 eu tirei minha CNH e minhas primeiras experiências com poder dirigir e dar rolê e sair foi com esse carro aqui. Esse carro tem muita história, foi um carro que a gente viajou bastante, curtiu bastante, saiu bastante com ele, que é um carro, galera, que muita gente não dá nada pra ele, mas é um carro muito bom, muito legal. Essa versão Essence, galera, conta com... ele é completo, né, tem tudo, ar digital, tudo mais, só não vem o câmbio automático, que pra mim isso é uma vantagem. Ele vem com essas rodas muito bonitas, a roda 17 do Lina, que eu acho, meu, uma das rodas mais legais. Quando eu tinha um ponto na época eu era louco pra colocar essas rodas aqui, que eu acho ela bem bonita. E eu vou mostrar pra vocês, galera, em detalhes, motor, interior, tudo mais. Fica no vídeo aí e acompanha, que vai ser bem legal. Então, galera, vamos começar pela cereja do bolo pra mim, que é o motor desse carro. Galera, esse aqui é um motor 1.8, 16 válvulas e torque flex, que no álcool gera 132 cavalos e na gasolina 127, e já o torque dele é 19.9 e 18.4. Galera, esse carro é um carro que, assim, no álcool pra gasolina muda demais, sabe? Demais. É um carro que muita gente fala que é manco, que não anda, que ele também equipa os motores do ponto 1.8, né, e da Palio, se eu não me engano, também. É, Palio Weekend e as outras Palios 1.8 também. Esse torque aqui, galera, é um motor que no álcool, ele muda muito a reação dele. Porque, original, esse carro, se eu não me engano, é 10.5 de taxa do motor dele. É um motor que vem bem taxado, original de fábrica, e que no álcool muda demais. No álcool que esse carro, galera, por incrível que pareça, já andou na frente de Up TSI, o bengador dos bengadores. Que é um carrinho bem esperto, vocês sabem, né? É um carrinho que não pode se dizer que é um carro normal, porque ele anda bem acima da média. Até o 140 por hora, o Lina andou um carro atrás, depois o Lina passou e sumiu na frente do Up. E é isso aí, galera. Esse é o motor do Fiat Lina. Tá bem inteirinho, bem novinho. Meu pai tirou zero, esse carro nunca foi batido, nunca tem nenhum detalhe. Todos os lá, que bonitinho, certinho. E, galera, vamos lá pro interior agora, que eu vou mostrar pra vocês os detalhes do interior dele. Então, galera, esse é o interior do Fiat Lina. Não é um interior muito arrojado, nem nada do tipo, como tinha nos concorrentes da época, como o Cruze, o Corolla e o Civic, mas é um interior também que não é feio. É um interior que orna bem, ele vem com essa partezinha black piano. Esse carro tá completamente original, tá, galera? Ele nunca foi mexido em nada. Esse volante também é bem bonito, eu acho, galera. O acabamento também de porta dele é de plástico, não é nada demais. Só que é um acabamentozinho legal. O carro em estradas de chão não bate, não faz barulho. É um carro que tem uma acústica bem legal até, né? E tá o mais legal disso aqui, ó. Cabe manual, galera. Esse Lina aqui é manual. A maioria dos Lines são Dual Logic. Muita gente fala mal, muita gente fala bem, muita gente deu problema, muita gente não deu problema, né? Mas, de todos os casos, eu prefiro o manualzinho, que eu acho que é bem difícil de achar. A galera que procura Lina tem bastante Lina Dual Logic. E aqui é o painel dele, galera, que eu acho bem bonito também, ó. Aqui, eu vou acender pra vocês verem. Ele é branco, sabe? Esse aqui eu acho uma parada bem legal, bem diferente, galera. E outra parada massa desse carro, galera, que ele é de 2013, tem 7 anos de uso e está apenas com 62 mil quilômetros rodado. Entendeu? Então, eu acho que, meu, isso aí é difícil de achar hoje em dia um carro pouco rodado desse jeito. E, galera, vamos falar mais um pouquinho do interior dele aqui. Essa parte de cima aqui também, ó. Bem acabadinho, tem as luzinhas pra você se ver aqui. Tem porta-óculos aqui do lado, que eu acho bem legal. Essa parte aqui do meio também, as luzes dele são bem legais. Aqui também tem luz pro passageiro. Uma coisa legal que eu acho desse carro é que o pendrive dele fica aqui dentro, ó. Ele fica nessa parte aqui e não fica nada pendurado no painel. Isso é uma coisa bem legal desse carro que eu acho. E os bancos dele, galera, esse banco aqui, ó, em tecido. Não é em couro, né? É em tecido. Eu até prefiro, né? Esse é de cada um, né? Pra quem tem criança pequena, ou vai na praia, gosta de fazer as paradas assim, o banco de couro é melhor. Só que pra quem é race, né? Gosta de um banquinho que cola mais, né? E é isso aí, galera. Vou mostrar a parte de trás pra vocês agora aqui. Como é que fica a posição de quem fica lá atrás, o espaço interno. Então, galera, aqui na parte de trás do Lina, galera, como vocês podem ver o espaço aqui. Eu tô um pouco apertado, galera, mas eu não sou referência pra nada. Porque eu tenho 2,2m de altura. Eu regulei o banco, mais ou menos, pra uma pessoa de 1,85m. Então, se você ver uma pessoa de 1,85m na frente e uma pessoa até de 1,90m aqui atrás, vem tranquilo. Eu também vim tranquilo aqui, né? Aqui eu não encosto, mas eu consigo vir tranquilamente. Se você fechar a porta aqui, ó, consigo viajar com conforto tranquilo. Porque eu tô acostumado na minha altura, né? Eu não sou referência. Mas pra um carro de família, que você quer carregar 5 pessoas, tranquilo, galera. Tem um espaço interno muito legal. Tem um acabamento bem aconchegante, bem gostoso. O carro também tem esse encosto de braço aqui no meio, né? Tem até porta-copa aqui, você pode botar porta-copa. Pode abrir aqui essa parte também. Então, é um carro bem confortável, bem gostoso, galera. Aqui também tem a parte de trás aqui. Os bancos são bem gostosos, bem macios. A suspensão do carro é bem gostosa também. Ela absorve bem os impactos da estrada. E é isso aí, galera. Essa aqui eu acumulei na parte de trás. Como eu disse, né? Eu não sou referência pra espaço interno. Mas se um cara de 2 metros senta tranquilo aqui atrás, você aí que tem um i80, um i70, um i85, tranquilamente. Vai sentar 5 adultos tranquilos aqui. Galera, vou mostrar pra vocês agora o porta-mala. A parte de trás do carro, como é que é o espaço interno do porta-mala dele. Então, galera. Esse é o porta-mala do Linea, né? Um porta-mala bem grande, bem legal. Como eu disse, é um carro pra família. E pra quem também gosta de brincar um pouco, às vezes, dar uma aceleradinha. É um carro que não é aquele desempenho todo, mas também não deixa a desejar. Esse é o espaço. Galera, olha só como é bem acabado aqui, ó. Os plásticos, tudo coberto aqui, ó. Tem um plástico bem feito aqui. Esse aqui é tudo firme, galera. Não bate nada em estrada de chão. Aqui é tudo bem revestido. Até vem com esse detalhe aqui, ó. Escrito fit, bem legal. É um carro muito bem acabado, muito bem feito, galera. Tem um espaço interno legal. Um porta-mala grande. O motor, poxa, muito bom, sabe? E o consumo também dele, pro que ele entrega, pro motor dele, né? Pra tecnologia do motor dele, é um ótimo consumo, entendeu? Claro que se você for, né? Por exemplo, andar num trânsito parado, vai, para, vai, para, vai, para, né? Com o ar ligado, ele vai fazer seus 7 km por litro, 7,5, mais ou menos, né? Mas se o trânsito estiver fluindo tranquilamente, você com o ar ligado ali, você faz 8,5 km por litro, mais ou menos, né? Galera, hoje eu rodei com ele, com o ar desligado, dentro da cidade, tranquilamente eu rodei com ele. E eu vou mostrar pra vocês a média do painel que tá. Aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu fechar a porta aqui. Ó. Tá marcando ali, ó. 9,2 km por litro, andando na cidade. Isso aqui pegando um pouquinho de, bem pouquinho de trânsito, parando no sinaleiro, reduzindo, que tem muita lombada aqui em Balneário e Camboriú. Então, assim, eu acho um ótimo consumo pra isso, entendeu? Pra um carro desse tamanho, desse peso, né? Ele pesa 1.320 kg, se eu não me engano. E eu vou mostrar pra vocês agora, contar um pouco mais sobre o carro. Qual que foi a experiência de ter esse carro aqui. Nos 7 anos que tá na nossa família, qual que é a experiência que tá nesse carro aqui. Então, galera, eu vou contar um pouco desse carro pra vocês. Foi tirado zero, como eu disse já no começo do vídeo, né? Foi um carro, galera, que nunca deu um problema, sabe? Meu pai anda com ele muito de boa, meu pai trabalha com ele todo dia. Meu pai roda, em média, 5, 6 km por dia. Muito pouca coisa. É do trabalho pra casa, do trabalho pra casa, da casa pro trabalho. Então, é um uso bem tranquilo, assim. Mas a gente já viajou muito com esse carro. Eu já dei umas amaciadinhas nele também aí por fora. Ele não pode nem ver esse vídeo, senão eu tô ferrado. E o carro, galera, nunca deu um problema. O único problema que foi dado nele foi por causa do fluido de arrefecimento. Que a gente, na nossa família, acabou passando uma fase difícil com a minha mãe. Acabou falecendo de câncer. E foi uma fase bem difícil da nossa vida e a gente não tinha cabeça pra nada. E acabou deixando algumas manutenções dele passar. Como troca do fluido de arrefecimento. Aí a água ficou bem barrosa. Isso aí furou algumas mangueiras. Aí tive que trocar mangueiras. Tive que trocar o fluido de arrefecimento. Mas isso foi relaxo mesmo, né? E teve um probleminha que deu. Foi que tem um origem. Onde você bota o filtro de combustível. Aquele origem ali, todo linha, todo motor 1.8 e torque. Ele estoura aquele origem e começa a vazar um pouquinho de óleo. Soga, galera. Não teve mais nada de problema nesse carro. Esse carro aqui é um tanque de guerra, galera. É um tanque de guerra. Anda bem. É confortável. É um carro, poxa, bonito. Não sei se vocês concordam comigo. Mas é um carro bonito. É um carro presença. Entendeu? E vai dizer, galera. Na época foi pagado 55 mil reais. Claro, né? Na época é um preço alto, né? Essas lanternas dele também são muito bonitas, eu acho. Mas, galera. Vai dizer, galera. Hoje em dia a fita dele está 34 mil reais. Você não teria um carro desse por 34 mil reais? Você aí que tem família, que tem criança. Que é um carrinho gostoso para dirigir. Um carro confiável. De manutenção barata. Esse é o carro certo para vocês, galera. Então, galera. Eu deixei esse vídeo para vocês hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o carro que está na minha família há sete anos e está até hoje aí. Um carro muito inteiro, com 60 mil quilômetros originais. E, galera, se inscreve no canal. Deixa o like para a gente. Não esquece de se inscrever também. Seguir lá a garagem do Chico também. Ajuda bastante, galera. Estamos crescendo. Aumentamos mais 100 inscritos aí. Estou feliz para caramba com o resultado. E, galera, esse vídeo aí foi todos os Fiatzeros. Todos os donos de linha, ponto. Também vou trazer review de T-Jet. Quero trazer vários outros Fiat. Mareia também, que eu sou apaixonado. E é isso aí, galera. Deixa o like para a gente aí. Não se esquece de se inscrever. Valeu!